Fala meus queridos amigos, beleza? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Eu gostaria de dizer que você é muito bem-vindo, tá? E também se você não é inscrito no canal, acompanhe os nossos vídeos, mas não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. Se você tiver em dúvida, ah, não quero me inscrever, já sou inscrito em tantos canais, vou me inscrever em mais um, pra quê? Dá uma olhadinha aqui nas nossas prelícias, confere aqui os nossos vídeos, eu tenho certeza que você vai gostar bastante do que você vai encontrar, tá bom? Eu gostaria também de recomendar a você que gosta de eletrônica, se você é iniciante, se você é roubista, se você também faz manutenção, a loja de componentes eletrônicos Mamute. A Mamute eletrônica tem uma grande quantidade de componentes eletrônicos, uma variedade de componentes de excelente qualidade, e eu indico muito a loja pra você, tá bom? Ah, e tem mais uma coisa, se você comprar qualquer coisa na loja, for o primeiro usuário, primeira vez que você comprar, e você fornecer o cupom de desconto Valdemar10, você vai ganhar ainda 10% de desconto nas suas compras, olha que bacana. Vou colocar aqui o celular, numa posição em que eu não fique soprando no microfone, que eu sei o quanto isso é desagradável. Eu gravei um vídeo esses dias aí, falando no celular, cara, eu fiquei até irritado. Eu fui falando assim, falando e, sabe, fazendo barulho no celular, isso aí é muito ruim. Então eu vou deixar o celular um pouco mais afastado, pra mostrar uma situação bem conveniente pra você, que eu acabei flagrando aqui. O cliente entrou em contato comigo esses dias, né, eu não costumo assim pegar muitos aparelhos assim mais pra fazer manutenção, mas como se trata de um cliente bem antigo, inclusive do tempo em que eu tinha loja, ainda sempre tava levando muita coisa, e o cliente muitas vezes acaba se tornando um amigo, né, aí eu acabei aceitando pegar essa manutenção pra fazer o reparo. Essa TV ele utilizava, né, se eu não me engano, acho que num comércio, depois ele fechou o comércio, deixou a televisão guardada, infelizmente ele perdeu a fonte de alimentação dela, porque ela trabalha com uma fonte externa, né, depois ele falou, poxa, eu quero usar essa fonte de novo aqui, a esposa dele, acho que deve ter um salão de beleza, né, uma estética, e ele queria voltar a usar a TV de novo, mas como ele não achou a fonte, o que ele fez? Ele entrou lá no Mercado Livre e comprou uma fontezinha que pudesse ser compatível com a TV, pra poder utilizar a TV novamente. E olha só o problema que esse cara arrumou pra cabeça, cara. Acho que tanto ele quanto o vendedor, né, vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho a fonte original dessa TV, tenho muitas fontes aqui, da época que eu pegava a televisão pra fazer a manutenção, né, pra poder testar os aparelhos. Essa fonte aqui é a fonte original dela, ó. Deixa eu acertar o foco aqui, pronto. Opa! Tá aqui. Uma fonte de alimentação Samsung, certo? Ela é uma fonte de 14 volts por 3 amperes e meio, aqui ó, 14 volts, não, é 2 amperes e meio. 14 volts, tá bem pequenininho aqui, acho que vocês não vão conseguir enxergar. E aqui tem a polaridade, né, é positivo na parte inferior do pino e negativo na parte externa. O que isso quer dizer? Ó, esse aqui é o conector da fonte de alimentação. Eu vou ligar aqui o meu multímetro rapidão, vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês. Pronto. Vou pegar aqui o multímetro, deixa eu ligar a fonte de alimentação na rede elétrica, já tá ligado. Isso significa que essa parte externa do pino é negativo e a parte interna é positivo. Vamos fazer o teste, ó. Negativo e positivo aqui dentro. Então vai ter que dar 14 volts lá. Ó lá. 14.2. Cravadinho. Belezinha. Tensão suficiente pra TV funcionar sem nenhum problema. Tá bom? Até aí, tranquilo, né? Essa TV aqui, ou melhor, essa fonte aqui, ela foi comprada pelo cliente. Mercado Livre. Aqui fala, ó. Compatível com o Samsung. Não sei se tá focando aí, deixa eu arrumar de novo o foco. Pronto. Ó. Compatível com o Samsung. Saída. 14 volts, 3 amperes. Perfeito. Sem nenhum problema. Bivolt, né? Aqui fala. O pino externo negativo e interno positivo. Exatamente como da outra fonte. É o que fala aqui, ó. Tá vendo? Mesma coisa. Beleza. O cliente foi lá, comprou a fonte. A fonte veio, ligou na TV. TV morta. Não deu sinal nenhum. Por isso que ele entrou em contato comigo. Valdemar, comprei a fonte aqui, coloquei a fonte. Era na TV. A TV não funcionou. Eu não sei o mal que fazer. Tô desesperado. Quero que a TV funcione. Beleza. Traz aí. Então, vamos testar a fonte dele. Acabei de ligar a fonte de alimentação. Tá? Ó. Vamos ligar aqui, então. Negativo externo. E positivo interno. Olha lá. Olha a cagada. 15 volts. Ah, tudo bem. 15 volts funcionaria, né? Aqui tá sem carga. Não haveria problema de alimentar a televisão com 15 volts. A TV é cheia de conversores, step up, step down, né? Não teria problema nenhum alimentar ela com a extensão. O problema é que ela tá invertida. Olha aqui. Atenção é invertida. O lado de fora, que era pra ser negativo, é positivo. E o lado de dentro, que era pra ser positivo, é negativo. Olha lá. Tá vendo? Então, o que o cliente fez? Foi lá. Dispetou a fonte. Deixou lá. Não funcionou. Vocês querem ver o que aconteceu? Dá uma olhadinha aí. E agora? Na situação que tá, pelo estrago que fez na TV, você acha que eu vou orçar uma placa? Você acha que eu vou me arriscar? Colocar uma placa aqui? Porque se esses circuitos integrados estão nessa situação que vocês estão vendo aí a tela, provavelmente também foi bichada. Foi pro pau. Tô gravando com outro celular rapidinho, porque eu achei que uma informação seria importante antes que o pessoal falasse. Ah, mas por que você não vai trocar a tela? Só pifou a placa. Como é que você sabe que a tela foi queimada também? Você não tem certeza? Meu Deus! É o seguinte. Quem que ativa a alimentação da tela na placa principal? É o processador. O processador envia um pulso, um sinal, nível alto ou baixo, não sei, pra um mosfete de potência. Esse mosfete vai chavear a alimentação da tela. Certo? Beleza. Aí você fala assim, ah, mas a TV podia estar desligada. Ah, a TV não recebeu a tensão invertida. Mas tem um problema. Ó, vou pegar um mosfete qualquer aqui. Novo, tá? Mosfete, zero. O problema é que se você, no caso de um mosfete, se você chaveia, ou melhor, se você alimenta os pinos do mosfete, o dreno e o source de forma inversa, ele vai se comportar como um diodo. Ó, aqui tá na polaridade correta. Então ele vai depender de um sinal de gate pra chavear, de source pro dreno. Se eu inverter, ó o que acontece. Ele vira um diodo. Então quer dizer, a tensão reversa entrou sem ir na tela e danificou a tela. Entendeu, pequeno gafanhoto? Então eu não vou me arriscar a colocar uma placa, a fazer o orçamento de uma placa, sabendo que eu posso ter um defeito na tela. E por consequência, acabar pifando a placa nova. Entendeu? Então pra mim, na minha opinião, isso aqui é um caso perdido. É PT. Entendeu? E agora vem a pergunta. Pergunta que não quer calar. De quem é a responsabilidade? Do vendedor ou do comprador, do dono da TV? Eu acho que é do vendedor. Porque assim, a gente percebe que muitos dos que vendem as coisas no mercado livre, sequer testam antes de vender. Deixa eu tirar o zoom aqui. Deixa eu ver. Já tá no zoom mínimo? Será? Pronto. Esse povo todo que vende no mercado livre, eles não testam nada. Eles pegam lá de baseada, vão lá empacotando, colocam a etiqueta que eles querem lá e vendem. Eles não testam. Não testam. Entendeu? Aí o resultado é esse aí, ó. Pininho bem mal feito, cheio de rebarba, né? Não que esse seja um problema, até porque é uma fonte paralela, né? Mas se pelo menos funcionasse, não haveria problema nenhum. Ó, estão mandando mensagem? Eu tenho até certeza que é o cliente que tá mandando mensagem pra mim. Vou ver aqui agora. Aqui, ó. Olha lá. O nome do cliente não vai estar aparecendo, tá? Ó. Mandei mensagem. Ó, já tá aparecendo o nome. Agora o que adianta, né? Ó. Tudo bem, aí? Stephanie, diz uma coisa pra mim. Essa fonte aqui, você comprou ela quando? No mercado livre. Ó, acabou de responder, ó. Acho que tem um mês por aí. Bom dia. Agora eu vou responder ela aqui. Agora ao vivo vocês vão escutar. Então, Stephanie, que é o seguinte. Essa fonte que eles venderam pra você aqui, na verdade, ela tem um problema. E essa fonte aqui ferrou a tua TV. Entendeu? E a TV, ela deu PT. Não tem mais recuperação, infelizmente. Por quê? Essa tensão aqui, essa... Ou melhor, essa fonte de alimentação, ela veio com um pino com a polaridade invertida. Aqui na fonte de alimentação, ela vem falando bem claro, né? Que esse pino aqui, ela tem um conector interno e um conectorzinho externo, uma área externa, né? Um ferrinho aqui. A parte externa do conector que você encaixa na TV era pra ser negativo. E a parte interna, positiva, né? Que é o comum, que a gente tem sempre o costume de ver. Inclusive, eu tenho uma fonte original dessa TV aqui que eu comparei pra ter certeza, né? E na hora de ver aqui, de testar com o multímetro, antes mesmo de eu ligar a TV, eu vi que essa fonte aqui, ela tá com os pinos invertidos. Eles foram trocados. Ou seja, a hora que você ligou a TV, ferrou a TV todinha. Entendeu? E não tem o que fazer. Infelizmente. Agora eu não sei o que você vai fazer. Se dá tempo de você abrir uma reclamação, fazer aí alguma coisa. Infelizmente, de fato, é que a TV não tem mal o que fazer. E é isso, meu amigo. Minha amiga que tá me assistindo. Tomem muito cuidado com o que vocês compram no Mercado Livre. Isso aqui, ó, eu vou falar pra você, viu? É um BO. Muitas vezes você pensa que tá aí resolvendo aí um problema, você encontrou a solução de um problema, quando na verdade você tá cavando um buraco muito mais fundo. Tá bom? Um grande abraço. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Fica o alerta pra vocês aí, tá? Se inscreva no canal, ative as notificações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aqui embaixo no campo de comentários o que você achou. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.